Olá pessoal, meu nome é Celia Marques. A dica do vídeo de hoje é Caiu a dentadura, quebrou e agora? Mas já aproveito e convido você a se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, toque no sininho, dê seu like que isso ajuda o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do vídeo. Pessoal, muitas vezes a gente vai viajar e acaba acontecendo um acidente, a dentadura acaba caindo e quebrando. Por isso que no vídeo anterior eu disse que seria muito bom vocês estão levando na mala a dentadura provisória, aquela uma que vocês tinham antes, para não correr o risco de ficar banguela na viagem. Mas se aconteceu de você estar longe de casa e caiu a dentadura, quebrou, uma dica que eu posso estar dando para quem está passando por esse momento difícil, que esse vídeo na verdade é um vídeo para a gente trocar informação, trocar ideias, falar sobre esse assunto que muita gente, ninguém gosta de falar, que usa dentadura, muito menos falar que está com a dentadura. Então, todo mundo fica muito constrangido. Então, esses vídeos é para a gente estar interagindo entre nós. Se caiu a dentadura e quebrou, você está longe de casa, não tem como você estar indo no seu dentista, você pode estar pegando a sua dentadura, lava ela bem lavadinho, de preferência deixa um pouquinho de molho na candida. Se você não sabe como fazer, tem um vídeo no canal ensinando como faz. Seca ela bem secadinha. Daí, o que você pode pegar? Uma cola instantânea, pega um palitinho ou um palito de dente ou um palito de fósforo, isso aqui no caso é um palitinho de fósforo, no caso você vai estar pegando a cola instantânea, vai estar pingando uma gota, no caso, eu não vou colar aqui porque a minha dentadura não está quebrada, só como vocês podem estar fazendo. Pega, pinga uma gotinha num lugar, que pode ser até o fundinho de algo de vidro, com a pontinha ou do palitinho de dente ou com o palitinho de fósforo, vem, molha e vai passando, bem devagarzinho, sem transbordar a cola. Nunca use a cola instantânea diretamente na sua dentadura esguinchando ali, porque quando ela secar, está vendo essa parte aqui? Ela vai ficar toda branca, porque essa cola, ela quando seca, ela fica branca, daí você vai dar na cara que a sua dentadura está quebrada e você colou ela com cola instantânea. Então, se você está longe, não tem o que fazer, acabou quebrando a dentadura, você pode pegar a cola instantânea com um palitinho, dentadura bem limpinha, você vem só devagarzinho, sem deixar transbordar a cola instantânea no local que você vai emendar e encaixar ela bem encaixadinha. Nunca use o bico dosador da cola instantânea diretamente na sua prótese, porque ela vai ficar toda branca, vai ficar toda esquisita. É lógico, isso aqui é apenas algo provisório, você não fica ali banguela no momento. E com dente é a mesma coisa, caiu o dente da sua dentadura, você faz o mesmo processo, bem suave, sem transbordar, sem encharcar de cola instantânea e cola. Isso é algo provisório até você ir ao seu dentista, que lá que ele vai consertar a sua dentadura, lá que ele vai arrumar. Isso é algo para você não ficar banguela e todo mundo ver. Mas nunca deixe a cola instantânea muita, vazando, porque quando ela secar, toda essa parte aqui vai ficar branca e você pode estragar de vez a sua dentadura. É lógico que esse vídeo é informativo, né? É para a gente estar trocando dica. Se você gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!